Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se que isso ajuda muito na divulgação do meu canal, tá? E aí eu tenho mais também, como é que eu posso falar, mais ânimo pra poder gravar aqui pra vocês. Então clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho pra você receber a notificação. Hoje o vídeo é essa calça aqui de linho, super tendência nessa cor verde bandeira e como vocês podem ver, né, já que é tendência, a pessoa aqui não brinca no serviço, né? Eu coloquei aqui um look, não é monocromático porque, né, eu estou usando o cinto preto, mas ele é totalmente, só pus o cinto pra dar uma quebrada, gente. Gente, este linho aqui vocês encontram no site do Saia de Saia e, gente, aproveita pra comprar. Aproveita se você tá aí em casa sem fazer nada e tá de quarentena, bora fazer esse look, gente. Essa blusinha aqui eu usei o que sobrou do tecido, tá? Ela foi feita, então, de retalho e, gente, é muito simples fazer esse look aqui. Tem molde disponível no site do 36 ao 56, pra comprar o tecido, então, é no Saia de Saia, todos os links aqui embaixo no bloco de informação. Então, chega de conversa, vem comigo fazer essa calça aqui que é super simples, rapidinho e super tendência. Vou virar pra vocês verem as costas, tá? Bora fazer essa calça? Então, vem comigo! Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né, que é a calça de linho, que ela ficou show aí, como vocês podem ver no começo do vídeo. Eu já coloquei aqui meu molde e vou cortar. Pra quem não tem prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca dois centímetros ou um e meio aí de margem de costura toda a volta. E aí, você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto. Depois que eu cortar, eu vou passar carbono em tudo, tá? Pra quem não sabe do que eu estou falando, vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação, aonde eu explico o porquê e como usar o carbono. E aí, eu volto pra gente começar a montar a nossa calça. E aí, eu vou passar o link aqui embaixo no bloco de informação. E aí, eu vou passar o link aqui embaixo no bloco de informação. E aí, eu vou passar o link aqui embaixo no bloco de informação. E aí, eu vou passar o link aqui embaixo no bloco de informação. E aí, eu vou passar o link aqui embaixo no bloco de informação. E aí, eu vou passar o link aqui embaixo no bloco de informação. E aí, eu vou passar o link aqui embaixo embaixo no bloco de informação. Então, pessoal, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente vai começar a montar, então, a nossa calça de linho. Vamos começar fazendo o quê? Ó, passei carbono aqui na minha pence, certo? Deixa eu pôr pertinho pra vocês verem, ó. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar primeiro a minha pence nas costas. Então, eu dobro assim, olha, na marcação do carbono. E alfineto, fica bem facinho na hora de fechar as pences com essas marcações. Tá? Ó. Aí, eu já vou vir aqui, eu fiz a marcaçãozinha do bolso das costas, tá vendo? Já vou fazer aquele Paranauê que eu já ensinei vocês. Ó, eu venho aqui na marcação do carbono, ó. Faço aqui o cantinho dos dois lados. Pra hora que eu virar, opa, eu saber aonde que eu tenho que encaixar esse bolso, tá? Então, eu já vou deixar assim, ó. Por quê? Aí, a hora que eu viro isso daqui, depois que eu fechei a pence, eu venho com o meu bolso, tá vendo? Eu já dobrei todas as partes pra dentro e passei no ferro. Só pra ficar mais fácil, eu passei só uma costura aqui em cima. Aí, eu venho aqui com o meu bolso, encaixo aqui, olha. Ele já fica certinho aonde ele deve ser costurado, tá vendo, ó? Então, depois que eu fechar a pence, eu já vou vir aqui com o meu bolso e já vou colocar ele, tá? Vou até alfinetar aqui, ó. Na parte de baixo, daí eu já... A hora que eu fechar a pence, eu já termino de colocar o bolso. Aqui, a pence vai um pouquinho pra dentro do bolso, então, primeiro eu tenho que fechar a pence, tá vendo, ó? Isso na parte das costas. Vamos vir aqui com a parte da frente e já vamos colocar o nosso bolso. Então, você vai colocar aqui, olha. Lado direito do tecido com lado direito do tecido, lado chanfrado com lado chanfrado. Vai passar uma costura. Passou a costura? Vai vir aqui com o fundo do seu bolso, lado direito do tecido com lado direito do tecido, ó. E fechar o bolso aqui pelo fundo dele, tá? Vai ficar dessa forma assim, ó. Depois que aí você já passou a costura do bolso, já fez a pence, eu tô com um pouco de falta de ar, vocês estão percebendo, né? Colocou o bolso de trás, já vai vir aqui e vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai fechar a calça pela lateral e pela entreperna, deixando apenas aqui o cavalo aberto, tá? Que é a parte onde a gente vai colocar o nosso zíper. Então, a gente vai pra máquina reta fazer todos esses passos. O que que eu já fiz também aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Valentina. Gente, eu cortei aqui, olha, quatro passantes. Tá vendo? Fica na largura. Vocês ouviram isso? Ela grita comigo, gente. Tudo isso pra pegar lá no colo, tá? Tá aqui no colo. Então, eu cortei aqui, olha, na largura que você preferir, tá vendo? E aí, eu passei uma costurinha de cada lado, tá? Então, eu já fiz os passantes pra adiantar. Não tem segredo, gente, os passantes. E nós vamos vir aqui também com a parte do nosso cos. Aqui, então, eu já até uni. E no que eu uni, o que que eu fiz? Eu já coloquei entretela, tá, gente? Ai, meu Deus, se vocês viram o que que ela tá fazendo, ela tá se esplendendo. Ela... Olha, oi pro pessoal. Oi, pessoal, tô se esplendendo aqui na minha mãe. Tá ronronando, gente. Então, gente. Então, nenhum dos lados que eu já costurei, eu coloquei entretela. Eu coloquei uma entretela fininha. Pro cos não ficar muito grosso, tá? Vou fechar aqui o outro lado do cos com vocês. Que é o mesmo processo desse daqui, onde eu já coloquei o carbono. Carbono não, né, minha gente? Coloquei entretela, ó. Tá vendo? Então, você vai vir aqui, vai pegar aqui. A parte das costas do seu cos, ele é cortado na dobra do tecido, certo? Então, você vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, olha, pelas laterais, tá? Ó. Vai passar uma costura aqui pelas laterais. Aí, seu cos aberto fica assim, certo? Depois que costurado. Neste daqui que, ó, eu já fiz o processo, tá aqui. Eu já coloquei entretela só em um lado, tá? Aí, eu vou vir aqui com ele, costuradinho, ó. Colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura pela parte superior do meu cos, tá? Ó. Daí, ele vai ficar embutidinho aqui na parte superior, tá certo? Então, agora, a gente vai pra máquina fazer todos os espaços que eu acabei de mostrar pra vocês. Tá? E aí, eu vou passar uma costura aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto